Música Música Quanto granito está caindo Música Música Amigo! Vem, vai! Vai! Vai caindo tudo! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Vem quantos granitos caiu! Me gusta que lua! Aqui no México casi nunca lua! Mas quando lua! Tornado O granito E isso é malo! Arruina os carros Ah! Mas estou feliz porque está llovendo Aqui tenho umas pequitas flores E assim é a llovia E aí 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 E aí